Então, o doutor Kepp faz uma crítica lá também, ao Newton, a física newtoniana, que é uma física externa, que vê tudo fora. Assim, você está doente, você não pensa em tomar um remédio para se curar? Você não vai pensar em mudar seu pensamento, você vai pensar no remédio. Então a gente tem uma ideia miraculosa. Gente, isso é milagre, é ser milagreiro, acreditar que algo que vem de fora vai te consertar. A gente sabe quando está errado, então é falta de vergonha na cara. A gente tem que procurar se mudar. Então, na física é a mesma coisa, olha, o doutor Kepp põe essas quatro leis. Não existe elemento algum energético ou material que não esteja em vibração. Tudo vibra, são essas duas energias, assim. A vibração constitui a essência da existência, ou seja, se você não vibrar, você não existe. Não é assim? Aquela pessoa morta, esse cara não tem vibração. Eu fui militar também, né? Então lá na academia militar eles falavam assim, Oh, aquele cara é vibrador, hein? Ele veste a camisa, quer dizer, um cara assim, né? Dava tudo pelo militarismo, né? Então a pessoa tem que vibrar para ser alguma coisa, né? Na vida. Tem que ter vibração. Quando a vibração cessa, o objeto se dissolve, desintegra. É possível fazer um desintegrador. Só a vibração escalar não cessa, mesmo que não seja infinita. Então, sabe, agora vocês já estão habilitados a dizer por que o ser humano morre. O ser humano, ele vai tendo uma filosofia invertida ao longo da vida, vai aceitando valores invertidos que vão parando a vibração essencial que ele recebeu pela natureza divina no momento do seu nascimento. E assim ele vai morrendo, vai morrendo, e a nossa glória máxima é terminar num túmulo com todo mundo indo lá nos homenagear com flores, né? A gente fica todo contente. Tem gente que não vê a hora de morrer para receber isso. Vocês pensam que é brincadeira? É verdade. A psicopatologia explica cada coisa. Vocês viram aquele filme do Dostoiévski, Crime e Castigo? Um fulano lá tinha cometido um crime, então estava o inspetor de polícia procurando quem era o criminoso, e toda hora ele recebia gente com sentimento de culpa, se dizendo o criminoso. Foi eu que matei, foi aí, ele falava, sai para lá, sai para lá, eu estou atrás do verdadeiro criminoso. Então quando você tem muito sentimento de culpa, você vai querer esse culpo, se punir de forma irracional, até mesmo com a morte. Ou para chamar atenção, pô, ninguém dá bola para mim, então deixa eu ficar doente, porque aí vai todo mundo lá. Gente, funciona assim, infelizmente funciona assim. Entendeu? Próximo. Então as órbitas dos planetas correspondem às faixas de equilíbrio entre as forças de ação e complementação desses corpos celestes em ressonância com as do Sol. É o nosso experimentinho aqui que eu mostrei. Uma ressonância, né? Numa flauta aqui, ó. Você está tocando uma flauta, esses pontos aqui são pontos de ressonância, marca o ponto de ressonância e sai o som. Cada nota é uma ressonância diferente. Outro. Ó, o campo magnético da Terra é semelhante ao do ímã. Outro. O pêndulo eu vou deixar meu amigo Roberto mostrar. Outro. É. Sabe, só uma coisa que eu queria comentar assim. Quando a gente vai dar uma palestra, eu noto um fenômeno muito interessante. Que vocês que são professores ou palestrantes também, devem perceber isso. Como é que você acha que uma pessoa consegue transmitir uma mensagem para outro? Se eu conseguir estabelecer uma liga com cada um de vocês e que essa liga seja comum, de interesse comum, vocês começam a vibrar comigo assim, ó, em ressonância. Isso que é exatamente o que o cap motor faz. Eu mando uma onda, vocês mandam a outra. Eu mando uma, você manda a outra. Então, em física, a gente conhece o fenômeno de ressonância, é o fenômeno do mínimo esforço para o máximo de trabalho. Então, o que que acontece? Se eu mando o amor, eu recebo o amor. Mando o amor, eu recebo o amor. Mando o afeto, eu recebo o afeto. Então, aquele negócio vai aumentando. É uma lei do universo isso. Aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. No final, está todo mundo contente e não sabe porquê. E, às vezes, o palestrante não falou nada demais, né? Não é verdade? Mas é aquela onda de afeto que vai aumentando. Isso é o aumento da amplitude. O Cap Motor usa exatamente isso. Eu uso um campo magnético e um elétrico pequenininho para excitar o sistema e deixo a energia de fora devolver a onda. Eu excito o sistema, mando uma onda e recebo outra. Mando uma, recebo outra. Que nem uma gangorra. A hora que aquele negócio começa a aumentar, a amplitude do sistema vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A quantidade de energia é mínima que eu vou mandando e o sistema vai aumentando. Como é que eu uso isso no motor? Eu faço o eixo girar. Em vez do motor explodir, eu deixo ele girar. E é isso que faz ele mexer o peso com baixa quantidade de energia. Certo? É o mesmo sistema. Mesmo sistema. Então, esse é o... Ah, só passa aí uma coisinha. Pode passar. Esse é uma onda típica de um motor de corrente contínua. É uma linha. De uma pessoa morta. Você já viu o eletroemcardiograma de uma pessoa morta? Mostra o outro. Esse aí é uma onda típica da voltagem de um motor de corrente alternada. Bonitinha, né? Bem matemático, né? Do jeito que o ser humano gosta. Bem matemático. Controlável. Eu sei em cada tempo onde é que está a voltagem. Porque eu controlo. Eu controlo, né? É, um ciclotímico. Você nota? Agora vai o outro. Olha o do Capmotor. Do Capmotor é aquela onda lá. É um pulso. Ele trabalha com corrente pulsada. Energia pulsada. Agora eu botei essa foto aqui para vocês verem. Olha a semelhança que tem com o coração. O que significa isso? Que um motor lançando aquele tipo de onda no espaço, ele é um motor mais natural. E isso, todo engenheiro que toma contato com o Capmotor, ele acaba no final das contas concluindo. Puxa, é mesmo. Esse motor parece um ser vivo. Ele se pede a faixa de trabalho dele. Não sou eu que imprimo, como no corrente contínua ou corrente alternada. Eu falo para o motor, você vai trabalhar assim. E projeto ele assim. O Capmotor não é assim, não. Ele é meio rebelde. Você faz ele e deixa. Ele vai puxar. Ele se ajusta à fonte. Ele vai se ajustando. Mais ou menos ajustou naquele ponto. Ele fala, é aqui. Eu trabalho aqui. E não adianta forçar. Mas naquele ponto ele é o the best. Então a gente tem que projetar motores mais de acordo com o ser humano. Uma física integral. Olha os consumos, o ganho de energia que a gente tem em relação com o motor convencional. Quanto convencional gasta aquela faixa vermelha, o Capmotor está bem aqui abaixo na faixa verde. Para fazer o mesmo trabalho, enquanto um gasta 26, o nosso está gastando 3, 3,5 ali. É absurda a diferença. Absurda. E a gente está vencendo em todos os tamanhos motores, em portabilidade, tamanho, potência. Tudo está conseguindo. É que só tem dois anos de trabalho em cima disso. E só eu, ele e o irmão dele, o Alexandre Frascari, que está aí. E o Fábio também, que agora se juntou à equipe há uns quatro meses atrás. Só nós quatro fazendo isso. Imagine a hora que tiver um público técnico especializado de mente aberta para desenvolver isso em dois anos, sei lá, cinco anos, a gente está indo para as estrelas com isso aí, sabe? Está certo? O Roberto vai continuar agora? Porque senão vocês não almoçam também, não é? Muito obrigado, César. Lindíssima a sua apresentação. Obrigado. Bom dia. Bem, então eu queria mostrar que assim a energia escalar não é uma coisa tão abstrata, né? Por exemplo, como a doutora Cláudia falou, nós somos motores escalares. Então, nós lidamos com essa energia o tempo todo, só que a gente está meio assim, inconscientizado disso. Por exemplo, quando a gente vai andar, a gente pensa em usar um pé só, ou pensa em usar dois pés, né? Dá dois, usar um pé para dar um passo, e um pé para dar o outro. Quer dizer, nisso você já está utilizando essa energia escalar em dois sentidos. Ou, por exemplo, quando a gente sabe que existe gravidade, né? Os físicos concordam, né? É, existe gravidade, só existe gravidade, eles falam, né? Mas, no entanto, se o planeta fosse assim, né? A gente seria um monte de pizza, né? Seria tudo achatado, não teria nada de pé, você não ficaria de pé. Então, mas a gente consegue se levantar. Por quê? Porque a gente busca a segunda componente da energia escalar, que é a energia elevatória. Existe a gravidade elevatória. Quer dizer, em tudo que a gente faz, os nossos sentimentos, pensamentos, todos vêm dessa energia. O bom dia! O bom dia! O bom dia! Obrigado.